Será que deu certo? Estamos com uma reprodução aqui que virou uma doidura. Olha o macho tratando da fêmea dentro do ninho. Isso aí ninguém nunca viu num canal de YouTube. Olha o macho tratando da fêmea dentro do ninho. Olha lá. A fêmea está dentro do ninho e ele está tratando dela. Para poder ela ficar mais tempo chocando. Uma cena que raramente você já viu aí num canal de YouTube. Ele acabou de tratar dela. O macho tratou da fêmea dentro do ninho. Vou mostrar aqui para vocês. Você chegou a captar essa cena, Lúcio? Deu tempo ou não? Deu para ver ele mexendo na... Poxa, cara. Que pena. De repente você não conseguiu. Mas ele acabou de tratar dela aqui dentro do ninho. Vamos explicar para quem não acompanhou os outros vídeos. O que está acontecendo aqui. Aqui tem um casal de coleiro. Esse aqui é o Play. O machinho. Ele é filho do Playboy. E aqui está a fêmea Ilse. Ela está chocando três ovinhos. Certo? Esses coleiros fizeram a muda de pena junto. Na mesma gaiola. Assim que chegou a época da reprodução. A gente só abriu ele para dar uns cantinhos. A fêmea já pediu gala e ele galou. Voltamos ele com ela e mantemos junto. Ela botou dois ovinhos. Nasceu esses dois filhotinhos aqui que estão espindurados ali. Que é esse aqui e esse. Ó. Ah, deu para vocês verem. E esse que está aqui, ó. Que está aqui, ó. Que esse aqui é o menorzinho. Foi da fêmea. Do diamante negro. Que é a pérola negra. Ela botou, pessoal. E ela não chocou. Aí, a gente pegou o ovinho. Colocou na chocadeira. Quando estava faltando alguns dias para nascer. A gente colocou aqui debaixo da fêmea. Que já tinha nascido os filhotinhos. Para poder nascer debaixo dela. E o filhotinho nasceu. E eles continuam tratando. Foi até bonito de ver aqueles filhotinhos grandão. E o pequenininho. E a fêmea ainda conseguiu salvar ele. E conseguiu tratar. E está essa coisinha linda aqui. Passou o tempo. Vamos mostrar aqui, Lucão. Para a galera ver. A fêmea aprontou de novo. A fêmea botou. E agora ela está chocando. E está tratando. Olha lá. Olha o filhotinho de mutação. Um filhotinho de coleiro. Mutação preta. Olha lá, pedindo comidinhas. Aqueles dois ovinhos que você está vendo ali. Já é de outra fêmea. Que está galado. E vai nascer daqui uns dias. A gente colocou aqui para poder ela acabar de chocar. Porque o dela é só um. Estava galado. Ela botou três. Fêmea de três ovos. E ela está comendo. Para dar mais comido. É. E ela está comendo. E tratando de gosto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ovoscopia. Desses três ovos. Para ver. Se tem algum que está galado. E vocês vão acompanhar aqui com a gente. Vamos fazer ovoscopia. Em quantos dias é o correto você fazer ovoscopia? Com três dias já dá para ver. Dantes passagens. Mas eu indico você está fazendo. Com cinco dias. Com três dias é muito pouco tempo. De repente você não tem muita experiência em olhar. Você pode não entender que está galado. Então tem três ovinhos. Os três é da Yus. E eu vou agora fazer ovoscopia. Será que vai dar bom pessoal? Estou torcendo para que dê bom. Vamos ver o que aconteceu. Peguei um ovinho. Eu gosto de pegar com a colherzinha. O Lucão já gosta de pegar na mão. Eu não tenho coragem de pegar na mão não. Vamos ver. Vamos ver. Vocês podem ver. Está mais do que galado. Está formando. Eu acho que ainda não vai dar para ver o coração. Vamos ver. Opa está galado sim. Está para ver as veinhas aqui. Olha as veinhas lá dentro. Só que eu não estou achando onde estão os batimentos. Vamos pôr aqui de lado. E vamos pegar o outro para ver. Mais uns dois dias que daí. É. Com certeza. Vixe. Isso aqui está mais do que galado. Olha isso. Aqui está o ovo. Olha a veinha aqui embaixo. Olha as veias formando aqui embaixo. Olha bem aqui embaixo. Aqui embaixo você pode ver. Você consegue ver as veias. Você acha o batimento. Eu queria achar o batimento para vocês verem. Quando eu falo batimento pessoal. É um batimento mesmo. Você vê o coraçãozinho batendo lá dentro. E você vê também uma veia que fica assim. Para lá e para cá. É a coisa mais linda de ver cara. A vida. Olha. Aqui que está as veias mais grossas. Então olha. Galadinho. 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 Aqui lá também está galado. Não é? Acertei. Olha. Aí olha. Aqui que deu para ver legal. Vamos ver o outro. Galadinho. É pessoal. Voscopia. Isso. Esse está gorado. Esse gorou. Quantos dias esse aí? Olha. Ah. Esse ovo aqui deve estar com 5 dias em média. É. Esse está mais do que gorado. Olha lá. Olha. Olha. Pode ver que o ovo está até... Ele está até parando em pé. Ele nem fica rodando certo. É o peso que está tudo embaixo. É um gorô. Então tem dois galados. Que é esse daqui. Vocês podem ver que está galadinho. Olha a veia forte aqui. Olha. Bem aqui em cima Lucão. Queria ver ele mexendo para mostrar para o pessoal. Mas não está mexendo aqui para nós mostrar. Não estou conseguindo achar. É porque ele já está bem adiantado. Então deixa eu voltar o ovo aqui. O cara tem medo de pegar. O Lucas fala. Tem que pegar. Nas extremidades. Nas extremidades. Mas na extremidade é fininho demais. O que eu fico pôr na coiazinha. E pôr aqui lentamente. Tem que pegar aqui. Não, não, não. Não. Pelo amor de Deus. Você pega de lado. A gente quer. Eu tinha um trauma de ver. Eu tinha um trauma de ver. Eu tinha um trauma de ver pessoa pegando ovo na mão. Você sabe que o ovo é mais resistente assim, né? É, né? Bom, Lucão. Tem dois. É 100% que está galado. Então vamos aguardar para ver se vai nascer. É o que tem, né, galera? É o que tem, né? Para hoje. Vamos falar assim, né? A gente não pode tirar da fêmea. A fêmea está chocando. O macho trata da fêmea dentro do ninho. Os filhotinhos estão já para separar esses dois maiores. Esses dois maiores, se a gente já separar e dar um talento na alimentação, acredito que eles já comem. Mas eu vou esperar. Para quem esperou até agora, vou esperar aí uns dois dias e três dias mais ou menos, já vou estar separando. Sobre alimentação, fica daqui, Lucão, para você pegar por completo, para o pessoal ver. Alimentação de filhotes, do jeito que está aqui, você tem que tratar pelo menos duas vezes no dia. Qual que são as alimentações que a gente coloca? Ó. Coleiro, auto performance, tá? Eu coloco duas unhas. Isso aqui, pessoal, é cedo e também no horário do almoço. Coleiro, auto performance. E essa mistura de coleiro aqui, ó. Eu coloco para eles. Aí, aqui ao lado. Essa aqui, o quê? É uma unha. Caçávor. Essa savor é aqui, ó. Da Biotron. Ó. Savor, Forte, Diet. E tem também a outra, que é a Forte, né? A Forte. A Forte é melhor ainda. Não estou sem ela aqui agora. Então, estou dando essa daqui. Então, ó. Savor. Vamos continuar na Savor aqui, porque tem a Savor que eu coloco. Eu coloco ela seca e coloco ela úmida. Como que você fornece úmida? Deixa eu limpar aqui a vasilhinha. Ela úmida, pessoal. Você vai pôr, encheu o potinho, igual está aqui. E pôr água dentro. Você coloca a água dentro, ó. Pronto. A úmida é assim, ó. Certo? Farinhada. Eu gosto de fornecer essa daqui também, ó. Farinhada Nutrition Plus. SR 230 em outra unha. Vou pôr também. Então, está aqui mais uma unha. Nessa outra unha. Farinhada. Alto Performance. Eu abri o pacote de ponta cabeça, pessoal. Então, por isso que eu estou mostrando assim. Mas está aqui, ó. Farinhada Alto Performance. Deixa eu pôr. Dentro da gaiola. Sobre... É, a farinhada Alto Performance, no que você focou. Ela tem até larva. É, umas três. É, a pessoa não precisa comprar larva. Porque tem larva, tem estrusada. Tem tudo que o seu pássaro precisa, né? E para poder alimentar de filhote e manutenção do seu pássaro também. E é boa até para a gente, né? Como assim para a gente? Para comer, gostoso. Você vai comer larva, rapaz? Gostoso. Não é possível. Você já comeu a mistura de coleiro. Eu vou dar para o passarinho e tenho que experimentar. Para com isso, rapaz. Você é de passarinho. Vai ter que averiguar. Averiguar. Desse lado aqui, o que eu coloquei? Giló. Giló. Aqui, pepino. Pepino eu gosto de usar o pepino japonês. E dentro da gaiola, para incentivar eles a tratar, milho verde. Olha só o tanto que eles já bicou, que eles já comeu. Como que você fornece o milho verde? Você pode ver que o milho verde, ele está cortado. A gente pega o milho do jeito que está aqui. A gente quebra o pedaço que a gente vai pôr. E a gente passa a faca, tirando a casca de cima, para poder ficar dessa forma, para facilitar para eles comerem o miolim. Então, eles comem o miolim. O milho verde está bonito, deixa eu separado aqui. Você vai querer comer o milho verde agora também? Na panela está bom. Com sal, né? Não tem quem não gosta. Bom, está tratado. Lucão, foca nesse passarinho aí, que é o mutaçãozinho. Olha como ele já está ficando preto. Eu acho que ele vai ser macho, ele já está escurecendo de novinho, pô. Olha só a cor dele. Bonitinho demais, né? Vai postar? Você é macho ou fêmea? É. Ah, esse negócio de postar e depois eu errar, eu tenho que pintar cabelo, eu estou fora. Deixa quieto isso aí, deixa eu postar outra vez. Lucão, uma coisa que eu posso falar para você é o quê? A cena do macho tratando da fêmea dentro do ninho, foi a mais bonita que eu vi hoje. Eu acho que a gente colar um celular e deixar, a gente pega no fraga. O banho é o quê? O macho não judia da fêmea, não judia dos filhotes e além disso, ele ajuda a tratar. Isso que é bacana. Então, pessoal, de três ovos, dois está galado e um não está galado. Agora vamos aguardar para ver o resultado, para poder a gente ver se vai nascer, se vai dar certo. Por a gente ter deixado o casal junto, ela ter chocado os dois ovinhos, os dois filhotinhos ter nascido, pulado do ninho e a gente ter colocado um ovinho depois no ninho, esse filhotinho, por ele demorar para pular do ninho e eu ter mantido o ninho na gaiola, aconteceu o quê? A fêmea aprontou e botou de novo. O correto é o quê? Assim que o filhotinho pula do ninho, você retira o ninho para a fêmea não aprontar de novo, para poder ela não estar botando de novo. Então, acabou no fim, ela botou e agora aconteceu de os filhotinhos ainda estarem junto com ela e ela ainda chocando. Resumindo, vamos ter que aguardar mesmo para ver o que vai acontecer. O importante é dar certo, se não der certo a gente tentou, pelo menos a gente conseguiu salvar o coleirinho mutação preta. E agora vamos ver como vai ser, se vai sair esses dois filhotinhos aí também. Bem pessoal, então não esqueçam de deixar aquele like para ajudar a fortalecer o canal, quem não é inscrito, se inscrever, compartilhar o vídeo. Estamos galando esse passarinho aqui tudo, né? Para poder tirar mais filhotes. Bastante fêmea mesmo entrando na reprodução pedindo gala. Tome, esse é o playboy, esse aqui não erra não. Só uma só, só uma só para poder mostrar mais. Vamos mostrar mais um aqui? Vamos mostrar mais um aqui que está sendo galado. Esse daí já é acobado, viu? Esse vai rapidinho? Vamos ver. Vai noidão, olha o gente lá, vai no poder. Se a fêmea pedir gala agora, que não é galo antes, não, agora não vai pedir não. Bom, voltei, olha, chegou a bater a cara na madeira. Pessoal, esmorra o like e segue nós aí no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.